feijão santa rosa feijão tipo carioca hoje são 14 de julho 2021 esse feijão sofreu muito com fito por herbicida o tanque estava sujo o produtor não viu falar para ele que estava limpo ele aplicou e com isso deu uma fito severa no feijão reduziu o estande a população e tentamos aqui recuperar esse feijão com o complexo nutricional megaton e aqui temos a graça de ver essa esse feijão produzindo então aqui temos ele aqui com carga trazendo e acho que satisfatoriamente pela condição que ele estava a sanidade foliar boa que também temos vocês podem ver isso tem está muito bom feijão está muito fechado em função de uma falha aqui ali na frente tem outra falha então em função da redução distante mas a sanidade foliar tá muito